Alguns mentores espirituais, vamos usar esse termo assim, como por exemplo, principalmente o Krishnamurti, ele coloca que pode a transformação, a desconstrução da estrutura do eu pode ocorrer de imediato e deve ocorrer de imediato. Isso é uma vivência do Krishnamurti, no meu caso, aqui no nosso caso, não é uma realidade. O que tem se demonstrado para nós tem sido um processo de esclarecimento, nesse processo de esclarecimento, um desmantelar das várias camadas, das várias exigências descabidas que o eu acaba fazendo tanto de si mesmo como dos demais. Então, o que vai ocorrendo é uma percepção da falta de sentido de um monte de atividades, de um monte de cacuetes, de manias, de tendências desse eu que foi construído ao longo dos anos. Então, esse eu vai perdendo cada vez mais a importância. Você vai percebendo que não faz sentido nenhum se levar a sério, levar a sério a própria pessoa, levar a sério a própria personalidade, o que não significa um desleixo, não é nada disso. Você percebe que não faz sentido da importância à pessoalidade, à estrutura. Então, você começa a entrar cada vez mais no comportamento de silêncio, de observação silenciosa, tanto do que ocorre em si mesmo, quanto nas ambientações. Você vai percebendo cada vez mais que não faz sentido ficar nervoso, não faz sentido você reagir, não faz sentido dar a sua opinião, principalmente opinar, principalmente você se posicionar, porque há uma percepção de que o outro está tão fechado em si mesmo que ele não tem nem a capacidade de escutar, ele não consegue escutar você. E além do que, o que você vai colocar está numa linguagem que está fora do senso comum, não está dentro da ordinariedade. Você coloca algo que é extraordinário. Então, como ele nunca ouviu isso reverberado, ele não viu isso ecoando através de outras mentes, é como se você estivesse falando uma língua de um outro planeta. Não faz sentido. Você percebe que os olhinhos ficam assim e não tem um retorno. Você percebe que o outro não consegue escutar nem reverberar. Ele não consegue meditar em cima daquilo que você está colocando. Então, você vai percebendo cada vez mais que não faz sentido se posicionar. Vai perdendo essa necessidade de ter que ter a última palavra, de criticar. Você vai vendo todas as formas. Porque o eu é super interessante. Quando ele se vê desnudado numa situação, ele já tem outra capa pronta ali. E aí você vai percebendo essas várias capas do eu, que é isso que a gente brinca aí nas falas nossas, que são as peles de cobra que vão ficando na estrada. Você vai ver que não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. E não faz sentido também ficar triste ou rancoroso, porque essas coisas não fazem mais sentido. Então, isso vai levando você a um estado de silêncio, de centramento, de recolhimento. E é muito interessante que a mente vem, o eu vem e fala, mas se você não se posicionar, você vai ser um nada. E é exatamente isso. Por que não pode ser um nada? Por que você tem que ser alguma coisa? Por que precisa se prevalecer nas situações? Por que você precisa ser reconhecido? Por que precisa do aplauso, do tapinha nas costas? Ou alguém dizendo, porra, cara, você é o cara, né? Tudo isso vai perdendo todo o sentido. E vai ficando cômico de perceber que é assim mesmo que funciona essa estrutura egóica em todas as pessoas. Desde a mais alta autoridade funciona no mesmo mecanismo. Você vai vendo o quanto que isso é infantil. E vai percebendo que atrás de tudo isso o que se encontra é uma enorme camada de medo disfarçada. Vai ficando muito mais leve estar na vida de relação. Porque você vai percebendo que ninguém tem culpa ou está fazendo aquilo com plena consciência. Não, está só dentro de uma consciência de eu. Está só numa consciência de ego. Porque se tivesse mesmo a plena consciência, de modo algum estaria alimentando isso. de modo algum estaria dando importância à própria pessoalidade, ao próprio eu. E até mesmo aquele sentimento que é muito natural quando você está se vendo sozinho com uma percepção dessa estrutura, aquele sentimento de frustração que você tem quando se vê sozinho com esse tipo de de busca, com esse tipo de de olhar, com esse tipo de necessidade. Aquela frustração que surge quando você percebe que o outro não tem interesse por aquilo que você está querendo colocar. Não tem interesse pela sua pessoa, pelas suas ideias. Tudo isso também vai se mostrando muito infantil. Vai se mostrando como uma outra camada de exigências dessa estrutura que quando você pega ela pela frente ela já está entrando pela porta dos fundos. Você vai percebendo isso e até mesmo esse sentimento de frustração, essa tristeza que é proveniente do ego não estar sendo reconhecido, não estar sendo amado, não estar sendo aceito, não estar sendo compreendido. Isso também vai perdendo a sua força porque você vai encontrando algo em si mesmo. Vai encontrando esse estado de repouso em si mesmo. E isso não tem preço. Acompanha 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal